Sem dinheiro e sem os documentos que foram roubados, a vida dessa mulher virou de cabeça para baixo. Ele pegou e roubou o que estava dentro da moto, que era o celular, minha bíblia, minha carteira, o cartão, e 1.500 reais em dinheiro, então eu fiquei sem condições de pagar aluguel. Atrasou tudo. No dia 15 de outubro, ela passava pela Vila Mariana, em Aparecida de Goiânia, quando parou para tomar um lanche. A moto ficou parada na calçada. Quando entrou na lanchonete para pagar a conta, um dos clientes foi até a moto dela e mexeu no banco. A mulher logo voltou, subiu na moto e quando descia a calçada, ainda foi abordada pelo mesmo homem, perguntando se ela precisava de ajuda. Ela achou a situação estranha e foi embora. No dia seguinte, quando decidiu abrir o banco da moto, foi que a vítima percebeu que aqui dentro não tinha absolutamente nada. Desesperada, ela começou a pensar no que poderia ter acontecido e se lembrou da situação do dia anterior. Deu trabalho, mas ela foi atrás de imagens de câmeras de segurança e percebeu que o homem realmente tinha mexido na moto dela. A vítima já registrou um boletim de ocorrência. Ela está sem dinheiro para pagar o aluguel e só conseguiu agendar um atendimento no VaptVupte para fazer uma nova identidade no dia 27 de dezembro. Tempo demais para quem não pode esperar. Por onde eu vou, por onde eu passo, no banco, para poder pegar alguma ajuda que as pessoas possam depositar para mim. Eles não querem liberar do banco, então está muito difícil para mim. Eu tenho família que está precisando de mim. Eu não posso nem viajar, porque ao 100 documentos não tem como eu poder fazer viagens.